Você já está acompanhando mais um Réplica e Tréplica aqui pela TV Assembleia. Hoje com a participação da deputada Sofia Cavedon do PT e presidente da Comissão de Educação e do professor Bonato, líder do PSDB e integrante também da Comissão de Educação. Primeira pergunta, no primeiro bloco vamos falar sobre a polêmica, mas esperada indicação pelo presidente Lula, do seu advogado pessoal, e como disse, marido da sua filhada, para uma vaga no STF. Conforme o presidente e alguns juristas, e o próprio STF, Zanin é um grande jurista e se tornou seu amigo. Em tese, legalmente, o presidente pode indicar quem quiser, desde que o nome atenda os requisitos para o cargo. Na verdade, a polêmica é outra. A oposição entende que o princípio da impessoalidade foi ferido. O deputado professor Bonato, como é que o senhor analisa essa indicação? Que era esperada por todos, né? Na verdade, é esperada, mas a premissa da questão de preservar a instituição, poder separar, independente da qualidade que tenha o advogado hoje indicado pelo presidente para assumir o Tribunal Superior, ele tem uma relação de responsabilidade, de compromisso muito próximo com o atual presidente. Isso acabou gerando-se desconforto, acaba confundindo a identidade e a independência e o compromisso que, historicamente, se preserva nas relações de indicação dessa envergadura, dessa magnitude. Como há ainda, num processo democrático, num processo de convivência, muitas dúvidas sobre a lealdade, o compromisso, a transparência desse processo, essa indicação também traz um prejuízo para a democracia e isso gera uma polêmica desnecessária. Eu acredito que o presidente Lula pode indicar quem ele quiser para esse espaço, porque é da indicação, desde que preenche os requisitos. Agora, ele alçou mão da pessoa e do advogado, qualificado com certeza, qualificado com certeza, que deve submeter-se à prova e o questionamento junto à Câmara Federal e ao Senado, mas, fundamentalmente, aqui vem uma situação de desconforto, do ponto de vista dentro das lideranças políticas, sobre a relação muito pessoal que passa a conduzir e a representá-lo numa relação que é muito mais institucional, que é o Tribunal Superior STF. Então, eu sei que essa polêmica... Acredito que ele não precisava disso. O presidente Lula não precisava disso pela história, trajetória. Tem tantos outros, mas essa foi a decisão dele. Do ponto de vista político, do ponto de vista da democracia, do ponto de vista do crédito, do ponto de vista do respeito para manter a independência dos processos, deveria não ter feito esse encaminhamento, do qual respeito. Mas essa é a polêmica colocada hoje. Deputada Sofia, a aprovação para as negociações em andamento só não vai ocorrer se algo muito grande fizer o Congresso afrontar o presidente Lula. Todo mundo acha muito difícil que isso ocorra. E não há precedentes também? Eu não me lembro algum precedente de... Também não. Acho que... Não estou me lembrando de quem, mas acho que há muito tempo, parece que um não foi. Mas eu não estou me lembrando agora. Mas ainda não há precedentes. Como é que você vai ver essa repercussão, embora todos saibam que o Lula o indicaria? Sim. Eu acho, Gustavo e professor Bonato, que, de fato, o STF poderia ter um outro processo, e considerando todos de ocupação, e não o presidente em questão. E acho que nós deveríamos... Os brasileiros deveriam ter outras razões do jogo, né? Exatamente. Inclusive os juízes. Acho que falta muito para a gente democratizar o judiciário brasileiro. Então, quero concordar nesse sentido. Agora, no momento que o presidente tem essa discricionariedade, né? O presidente Lula usou dessa prerrogativa e tem recebido elogios, né? Elogios do Celso de Mello, do Lewandowski, do Barroso, Gilmar Mendes, como uma pessoa extremamente preparada. E o STF foi muito questionado pelo antigo governo, na sua autonomia, inclusive fisicamente atacado, né? O espaço do STF se tornou uma bandeira, né? Parece que era o algoz, né? Do governo. E nós temos que preservar essa instância, uma instância constitucionalista, mas não quer dizer que existem verdades absolutas. A gente vê os votos extensos que há lá, a divergência que há. E o Zanin, ele deu um banho de constitucionalismo na Lava Jato. Lava Jato que muito ainda tem que ser desvelada. Nós estamos agora com o último episódio aí de uma nova delação premiada, aparecendo muitas coisas e nós entendemos que tem que ter provas. Então, o Zanin mostrou e foi uma força muito potente dentro da Constituição para desvelar uma manipulação que não atingiu só o ex-presidente, ou impediu o ex-presidente ser candidato ao presidente do presidente Lula, assim como foi preso, enfim. Então, eu acho que a gente tem aí uma figura que pode fazer uma grande diferença no debate da Constituição, né? Debates que o Brasil agora está acostumado e interessado. Eu acho que o principal que vai garantir que o STF seja um ótimo órgão, uma referência para a aplicação da Constituição é o acompanhamento da sociedade, como tem avançado nesse sentido. Transparência, sessões abertas, acompanha os votos. Eu acho que deixaram de ser aquela coisa emplumada e protegida e passaram a ser acompanhados pela sociedade brasileira. Pode ter avanço aí. O senhor concorda com essa leitura ou não? Essa é a visão de quem faz indicação e quem defende a indicação, do qual eu sei respeitar, mas de forma muito clara e objetiva. Não são os pressupostos que são colocados aqui que vão fazer essa diferença. Na verdade, quando ele chega lá, ele chega comprometido pessoalmente com o presidente. Isso que me deixa falar. O senhor acha que ele vai votar contra o presidente Lula? Eu não vejo exatamente nessa situação, mas dificilmente vai fazer isso. Dificilmente vai fazer isso. Mas chega comprometido. Talvez poderia ter uma outra peça com a envergadura. Talvez não com a envergadura, que tem o Zanini, né? Mas com uma envergadura que pudesse fazer esse equilíbrio, que pudesse trazer essa paz, que pudesse recuperar também a posição e a imagem do Tribunal Superior. Deputado, mas todo o presidente indica o seu ou alguma pessoa próxima? Que tem alguma afinidade? Mas não desse tamanho. Na história, eu não vejo nenhum na história desse tamanho. Dessa proximidade? Dessa proximidade, dessa pactuação, desse compromisso, dessa lealdade de investimento e de defesa. Pode interromper, eu vou dizer que... Mas agora não, eu só quero concordar, discordar de um tema. Eu acho que não é um alinhamento em nenhuma hipótese. Nem nos indicados pelo governo de direita e esquerda, um alinhamento automático. A gente tem sido surpreendido com isso, indicações de Dilma e de Lula, votaram em questões contrárias a Dilma e Lula. Não, não tenho dúvida disso. Então, isso acontece, eu acredito que a... O primeiro teste do Zanini vai ser quando chegar um projeto concreto lá. Exatamente, vamos ver. E olha nós. Talvez desminta todo mundo ou confirme, né? Ou talvez, nem é tanto a posição complexa, mas talvez de gerar desconfiança, gerar descrédito da população sobre o comportamento pela trajetória e história, né? O que ele significa, o que ele foi. Ele foi o grande... Ele foi o grande... Ele foi o grande... Exatamente, isso é um comprometimento muito pessoal, de dedicação, que a gente tem que saber, respeitar, mas não seria esse o caminho do ponto de vista se nós queremos reestabelecer o posicionamento e o crédito que o Tribunal Superior precisa. Mas nem os terrivelmente evangélicos, então. Todos. Eu estou falando do geral. Agora, não da casa, da cozinha para o Tribunal Superior. É nesse sentido. Vamos ao segundo bloco, tema local. Recentemente, os deputados estaduais e os dois que estão aqui estiveram, são o comando do presidente da Assembleia de Mazanquin, no norte, né? No nordeste, Ceará e Pernambuco, conhecendo as experiências do ensino naqueles dois estados que são referência em educação pública para o país. A ideia, dentro dessa campanha da Assembleia, Educação para o Desenvolvimento, conhecer experiências que ajudem a criar um sistema qualificado e inclusivo aqui no Rio Grande do Sul. Deputada Sofia, o que a senhora gostou dessas experiências que viu lá e o que não gostou? O que dá para trazer para cá e o que não dá para trazer? Perfeito. Não, exato. E o que eu não gostei, lá mesmo eu polemizei. Consegui, vamos dizer, expressar com todo o respeito por óbvio, né? Porque estávamos na casa... Foi Sobral isso, né? Foi Sobral, Sobral tive uma discussão acalorada com o prefeito, o Ivo Gomes, mas o que eu acho que devo ressaltar aqui... Ivo Gomes é o irmão dos irmãos? Irmão dos círios. É um dos cinco. E dizem que o Ciro é o mais caminho deles, né? É, e dizem isso. Então, e ele mostrou ali o Ivo. E assim, porque, claro, eu tenho divergências sobre o tema da meritocracia, não é do mérito, né? De usar incentivos financeiros para resultado, enfim, que diferencie o trabalho dos professores e professoras. Tenho diferenças, mas compreendo, por exemplo, eles consideram um grande passo não haver indicação política para a direção de escola. Ora, no Rio Grande do Sul nós nunca tivemos indicação política para a direção de escola. Indicação de partidos, lá vem um coronelismo e eles consideram um grande avanço eles fazerem prova para as direções de escola e são provas com cinco etapas e esses professores são diretores CCs e que a cada dois anos... Não é eleição para a direção de escola. Não é eleição no Ceará. Já em Pernambuco, eles fazem a prova, fazem uma pré-seleção e depois a eleição. Então, já achei uma combinação boa. Mas tem que considerar que eles consideram avanço. Mas o que eu acho mais relevante, duas questões para começar o diálogo. Uma é a prioridade à educação que é dada não pelo secretário da educação, mas pelo prefeito, pela prefeita, pelo governador, pela governadora, pela assembleia legislativa. Isso a gente pode ver. Assim, na voz, na palavra, no arcabouço legal que eles construíram. Segundo, que é um projeto que tem mais de 20 anos, mesmo com mudanças, nuances, mesmo agora mudança, agora é PSDB em Pernambuco, é um projeto que tem continuidade. No Ceará, PDT e PT. PDT e PT. E tem continuidade e agora tem passos novos. Olha, agora nós estamos preocupados com a matemática, então vamos repactuar. Nós estamos preocupados porque tem crianças de 4 a 5. Chamam todos os municípios. Outro mérito esplendoroso. O governo do estado, a secretária de educação, o secretário coordena a ação em todos os municípios. Eles falam pela educação no estado, não a educação do estado. Então, assim, são grandes lições que eu acho que a gente pode aproveitar aqui, sim. Deputado, e a sua visão? O que dá para aproveitar e o que não dá para aproveitar? Nós vivemos um momento difícil no estado do Rio Grande do Sul, ao longo de vários governos, pela história e trajetória. O Rio Grande do Sul já teve momentos de glória quanto da capacidade, da condição, do desenvolvimento e da efetiva processo de ensino-aprendizagem que o estado do Rio Grande do Sul já implementou na sua trajetória. Nós vivemos um momento de muita dificuldade hoje, de muita dor, de muito sofrimento, onde a formação educacional, o acesso à escola, a qualidade do ensino, a estrutura, a capacitação, o reconhecimento dos professores vem num processo de descrédito que nos gera muita preocupação quanto à retomada desse processo e à construção de um novo ambiente. As experiências que nós tivemos oportunidade, juntamente, ou promovido pela Assembleia através do presidente, que nós tivemos vivendo efetivamente, olhando para o aluno, da estrutura da escola, da visita, conversando com a direção, com a coordenação, com o secretário de educação. Professor, o que dá para aproveitar aqui? O que o senhor não teria? Com o secretário de educação, com o governador, com a Assembleia. É a unidade que esses dois estados construíram em prol da educação. Independente de governo, independente de quem está no comando, tem sido uma prática efetiva da busca permanente, independente dos ajustes internos que têm que ser feitos e que continuam sendo feitos hoje, inclusive, lá nesses estados, se manteve a busca da qualidade do ensino, do desenvolvimento humano, do desenvolvimento das capacidades de cada uma das crianças e adolescentes. E hoje também com experiências muito importantes que o Estado começa a sinalizar isso também. Por exemplo, o curso, o ensino médio de forma integral, o dia todo, com 30 horas ou 45... Isso em Pernambuco? Isso em Pernambuco. 45 horas, Pernambuco tem essa experiência e não é só, é o currículo que eles estão aprendendo, mas paralelo a isso, a formação profissional, o desenvolvimento humano, desenvolvimento das habilidades e competências. Nós nós visitamos uma escola, né, Sofia, com esta condição, uma escola com parceria pública-privada já há mais de 20 anos, que dá resultados de desenvolvimento humano que as crianças, os alunos que estavam apresentando a escola, apaixonados. Tu via que não era história, era história de vida real. Então, o Estado do Rio Grande do Sul vive um momento difícil. O governador Eduardo Leite tem clareza sobre isso, tem inspirado as suas ações, a sua construção de superação das dificuldades da educação e o desafio do governo é melhorar e avançar nesse sentido, nesses dois estados cujas nossas experiências, nossas vivências, foi muito rica, muito importante. Vimos lá experiências e relatos que não deram certo, mas muitas experiências e resultados... Multiplização será importante? Claro que é. Eu acredito que esse processo é um processo de corresponsabilidade que precisamos nos especializar e precisamos nos qualificar em cada uma das áreas. Ninguém é bom em tudo, então o Estado precisa ter a sua competência e responsabilidade, o município precisa ter a sua competência e responsabilidade, mas a unidade da educação deve ser de Estado, não é de esferas municipais ou estaduais. O alinhamento político, o que tem que se ensinar, o que tem que construir a continuidade, a sequência do desenvolvimento e as competências de cada um deles, tem que ter efetiva a ação que seja do município, que seja do Estado, em busca do desenvolvimento e da qualidade desse ensino, que com certeza muda a vida das pessoas e que com certeza muda a vida daquele Estado quando os números, os dados que são mensurados por diferentes índices, que controlam ou que mensuram o desenvolvimento humano e a capacidade humana, ambos apresentam com as suas dificuldades, é claro. Falamos lá com o prefeito de Sobral, com as suas dificuldades, com a vice-governadora e a secretária de educação também de Pernambuco, nessa situação. Então, temos problema em todas as áreas, continuamos com problema lá também, mas tem muito avanço com relação a nós que dá para a gente poder melhorar e avançarmos aqui no Estado do Rio Grande do Sul. Professora Sofia, para encerrar esse bloco, nessa visita ao Ceará principalmente, lá o Estado governado pelo PDT e PT, duas questões que dizem respeito às posições do PT no Rio Grande do Sul. Aqui o PT é contra a municipalização e lá ela foi feita. E aqui o PT queria 14% no piso do magistério e lá o governo deu. Há contradição nisso? A senhora apoia as duas questões ou apenas uma? Não, Gustavo, sim. O processo de municipalização deles é um processo de anos, anos atrás. Eles já começaram há mais de 20 anos e começaram com escolas piloto, assim como o turno integral, que também é um grande ganho, que eles não chegaram ainda às metas do Plano Nacional de Educação, mas vão chegar. Mas eles frisaram, principalmente em Pernambuco, que a gente começou com uma escola piloto, com uma experiência piloto, avaliando a cidade, a partir, inclusive, do acordo das comunidades escolares e das cidades, porque não dá para impor as cidades. Então, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem uma caminhada que é um pouco diferente. Eu acho que a gente tem uma rede estadual mais antiga, mais forte, mais identitária. São escolas clássicas. Olha o Instituto de Educação, olha o Margarida Pardelhas. E assim, então tem um respeito a essa caminhada que tem que ser muito bem olhado. De outro lado, o tema do piso é um desafio. Nós pegamos um dia de paralisação em Pernambuco, era dia de paralisação na sexta-feira. Mesmo dia que o governo estava anunciando que ia avançar na parceria com os municípios, as escolas pararam porque não iam receber o piso na carreira. E lá, governo do PSDB. E de outro lado, eu problematizei bastante o tema da alfabetização, porque assim, eles centram no português e na matemática, na leitura e na matemática. Para quê? Para obter grandes índices e obtiveram bons lugares no IDEB. Só que, no meu olhar de professora, eles deixam a desejar nas outras áreas, no caso do Ceará. Então, a gente vê que há um incentivo e uma repetição. Inclusive, a opção do método de alfabetização ainda é fonético. Fônico, eu acabei problematizando isso com o prefeito, que disse que isso era firula, que isso ele deixava para cada professor. Espuma, que ele deixava para cada professor. Eu digo, sim, o senhor deixa para cada professor, mas o senhor coloca dinheiro. Porque lá tem a compra de ensino estruturado, ou seja, para além do livro didático que vem do MEC, eles ainda acrescentam materiais estruturados. Então, e se orgulham de dizer que planejam, fazem os professores planejar minuto a minuto do seu dia. Então, assim, mas isso são discussões pedagógicas. O importante, para fechar, é que a democracia, que o processo coletivo, que não se faz qualidade de educação, apesar, a despeito dos professores e professoras. Eles têm que estar envolvidos, estudantes. Então, eu acho, quero concordar para encerrar com o Bonato, sendo que a grande experiência que mais marcou-me positivamente. Duas. Uma, as crianças não podem faltar aula. Eles fazem o monitoramento da presença na escola. É como, assim, aqui a gente não cuida disso. Eu só vi isso em Cuba. Que, assim, ó, todo dia, está lá na parede da escola, quantas crianças vieram em cada turma. E aí, liga-se para as crianças para estarem na aula. Ou seja, é como tu tratar uma água. Água limpa, tratada, fez um investimento, só que tu perde a água porque tem vazamento. Não. Se tu tem uma aula pensada, se tu tem uma aula organizada, professores que estudaram formação de professores, aí o aluno não vem para a aula. Então, isso para eles é uma coisa muito importante, que é um grande aprendizado. E a segunda questão é o ensino médio integrado com o técnico. Acrescentando o que o Bonato disse, lá em Pernambuco, são 58 escolas que estão turno integral, sete e meia da manhã às dezessete horas, para o ensino médio, mas junto com a formação técnica. Então, é integral e integrado ao técnico. E aí, eles conseguiram superar, inclusive, a evasão, porque a meninada sai empregada, né? Essa escola que nós visitamos, ela tem uma parceria da Oi, que acrescenta instrumentos, internet, estúdio. Porém, assim, o coordenador afirma que as 58 são diferenciadas, eu acho que esse é o caminho. Então, acho que foi muito, muito positivo. Dez segundos, algum reparo? Dez segundos para ela encerra. Está tudo bem? Não, pode fazer um reparo. Dez segundos só. Ah, não, dez segundos só. Deixa eu trazer aqui duas questões que são importantes. Eu acho que o que a deputada Sofia traz aqui, elas são verdadeiras, são ações e experiências lá que nós podemos implementar aqui no Rio Grande do Sul também, respeitada a peculiaridade, respeitada um pouco a trajetória, mas construída de forma democrática e efetiva e imediata. Há uma necessidade de um rompimento histórico sobre a forma como nós admitimos, a forma como nós concebemos e a forma como os governos têm tratado a questão da educação no Estado do Rio Grande do Sul. Então, o processo democrático, respeitar as instituições, garantir a construção desse processo, ele é fundamental e necessário para que a gente possa estar avançando efetivamente no Estado do Rio Grande do Sul. As crianças e adolescentes gaúchos e gaúchas merecem esse olhar de toda a sociedade. E lá, e aí eu concluo, lá há uma unidade, independente dos posicionamentos políticos, há uma unidade em busca da qualidade do ensino, há uma unidade em busca permanente de aperfeiçoar os processos, de qualificar, de melhorar, de instrumentalizar e de buscar a construção do conhecimento, que é isso que vai dar a autonomia, é isso que vai dar o desenvolvimento humano através da educação. E aí eu acho que é importante, algumas questões também, um pouquinho mais de 10 segundos aqui, dizer o seguinte, o cuidado que a Sofia traz aqui de ir atrás do aluno, de ter a presença, dizer que a escola é o lugar importante e necessário que vai garantir o processo de aprendizagem e desenvolvimento. E essas ações, elas são ações que acontecem da direita e da esquerda, acontece em Cuba, mas é necessário acontecer porque tem um espaço de aprendizagem que é a escola. Então, essa condição, eu tenho muita convicção que o Estado do Rio Grande do Sul, a partir dessa experiência, inclusive, e a vivência que a Assembleia, através do presidente Zanquim, nos oportunizou, a gente traz muitas informações, o governo caminha para isso e a gente vai estar unidos, discutindo qual é o caminho que nós temos que trilhar de forma a superar a dificuldade e oportunizar aos nossos jovens e adolescentes que voltem para a escola e que a escola seja espaço de aprendizagem, crescimento, desenvolvimento humano e também do desenvolvimento da sociedade. Não discordar, se a uma história encerra. Não, mas há um registro importante. O governo do Estado, ano passado, aqui do Rio Grande do Sul, gastou apenas 17% das receitas líquidas e transferência em educação. Lá a gente questionou. Eles gastam no mínimo uns 25%, tem muito dinheiro, porque o Estado do Nordeste, então, ele, inclusive, recebe complementação, estão recebendo os precatórios lá do Fundeb. Então, eles colocam muito recurso na educação, inclusive, recurso de fora do Fundeb. Então, investimento é fundamental. Sem dinheiro não dá para fazer qualidade na educação. Obrigado, professor Bonato. Obrigado, professora, deputada Sofia. E esse foi mais um Rápido e Trápido que você comprovou mais uma vez, porque um grande debate não precisa ser um longo debate. Obrigado, professora. E aí E aí E aí